É isso aí galera que acompanha o trabalho, é o Emerson Braza novamente na área com mais um banjão vendido. Esse banjo aqui é banjo usado, banjo da Delvecchio, beleza? Banjo você... esse banjo aqui é o seguinte, o som dele é bacana. E quem comprou esse banjo aqui foi o grande Genilson. Genilson ali lá de Ilhéus. Deixa eu ver aqui a... Ilhéus é de onde? Quem é mesmo? Ilhéus, Bahia. Beleza, Genilson, vou estar mandando o seu banjo. Conforme pedido, mais um banjinho autografado aí por mim aí. Agradeço o carinho, agradeço a força de todos vocês, muito obrigado. Esse banjinho, vocês sabem que é banjo Delvecchio, usado, antigo, modelo antigo, beleza? Se você quiser, você dá uns ajustes neles pra deixar ele zero bala, dá limpeza no ar aqui. E eu tenho mais um banjo desse usado à venda, beleza? Com a pele azul aqui, só você comprar. Manda um WhatsApp pra mim, é 947282488. Entra lá no meu site, emersonbrasamusic.com.br. Valeu, um abraço.